Teste, teste, teste 1, 2, 1, 2, olá 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 olá, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo Oh, snowboard! Eu gosto de snowboard, gosto pra caramba Era massa pra antigamente Ah, já ganhei um copyright já de cara, já fiquei na casa da música, é massa Big Art Eu acho que é das mesmas produtoras que fizeram Touch Drive, que que eu tô lembrado O que eu gostava que eu falei no começo é porque antigamente eles colocavam videoclipes igual o Tony Hawks Eu acho que não tinha como colocar CG, porque aí ficava bem mais pesado, né? Acho que era mais prático Mas eu achava do caramba, botar esses videoclipes aí, botar umas musiquinhas bacanas da época Eu não esqueci de game options, não esqueci de game Deve ser esse aí mesmo Vamos lá, one play, pre-race Aham Select right Selecionar o cara Tipo, que não muda muita coisa, porque você olha lá O peso, a altura, a idade, de onde que o cara é, a ocupação é Putz O tipo O fim Esse cara aqui trabalha no mercado Esse aqui é estudante financeiro Da Nova Zelândia Mecânicos Caraca Pra que que eu quero saber isso aqui? Isso aqui é engraçado Vou do cara dando que trabalha no negócio ali Por que que eu quero saber o que o cara faz na vida dele, velho? Faz sentido Ah, essa foi massa Ousado do patrocinador, né? Ai, 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 essa foi do caralho Pra que? Não, a idade Naquela época Ah, ele tem tantos anos Como se isso fosse me passar um feedback Tipo, tipo, uau O cara é estudante Nossa, o cara é mecânico O que que deve fazer? Pô, ai Ah Esqueço Quando é nojo, a gente não repara isso Ah, parece ser massa Tinha um jogo de Snowbird da época do Play Ai, cacita Da época do Play 1 Não era esse, com certeza Eu era muito fã nos fliperambas, cara Eu jogava pra caramba Era hoje, lógico, né? Mal feito Ah, parece que até que tá legalzinho Tá ruim não A física Não tá ruim Tá até boa Em vez de outros Que eu já brinquei De Snowbird no Play 1 Tá boa Opa Tá fácil Dá um Mortal pra trás Não Tá gostosinho de brincar, viu? Por isso que tá bem boa Eu caí aquelas duas vezes ali Porque Eu não peguei o macete O cara pegou uma distância boa Em o primeiro lugar Ah, tem dois lugares Ah, eu mudo de base Oi Ah, tem ângulo Ele faz posições diferentes Agora eu reparei aqui Aperto Faz umas manobrinhas aqui Vamos tentar pegar Ai, ai, caceta Infelizmente não tem música Tá batidinha Cenário Ah, tá feio não Tá até bacana Pela época Ai, que é fácil demais Quarenta e quatro milhas Cinquenta milhas Mano, esse aqui Ele tá tipo A quase cem quilômetros Mais ou menos Ele tá rápido pra puné Cara O que eu posso te falar Que é a jogabilidade Bacana 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 Bacaninha Sério mesmo Ah Sai Ah Ó, gostei, ó Dá uma Desvide o clipe aí De interseleção De uma corrida pra outra Eu acho Vamos dar uma olhada aqui Mas em outra Pra ver se ficou Legal Vamos pegar Tá One Trip Vamos poder ir aqui O local Bom que tem Tipo Vários Eu vi que tem mais dois Aqui Tá bom Tem um Japão Continuar O que é select Select Vamos lá Opa K2 Ah, é isso aí mesmo Start Eu acho Do caramba Snowboard Cara Pra caramba Acho muito massa Ó Levando Agora Bora lá Bora Não Eu não Não faço assim Mas não Já peguei Um macete Meio Parece que Tá Uma aparência Meio De noite Eu acho Sei lá O gravo O cenário de Vem É A única coisa ruim Que até agora Que eu tô achando Aqui Do jogo É só a questão Da música É só a música mesmo O gameplay Tá de boa A música Essas batidinhas Chegou Tudo Ó Fiz a manobrinha Fiz outra manobrinha Vamos Filho Ah Achei O botão Assim Pra acelerar Agora Que eu achei O L O L2 Ele acelera Ah Mas eu ganhei A questão De pontuação Ele ficou Primeiro Mas eu fiz Mais pontos Ah Legal Bacana Ah Tá Aí ó Ah não é o mesmo O mesmo Estombo Que os caras levam Cara legal Gostei desse aqui Bacaninha Bora pra próxima